Bom dia, nono ano! Bom dia, nono ano! Bom dia, nono ano! Então, eu pedi pra copiar na aula passada, vou pedir pra copiar a definição de eu lírico, eu poético, e aqui nós vamos responder esses exercícios. Aí nós temos aí linguagem do texto, certo? Uma parte, todo mundo, outra parte, ninguém. Olha só, então tem que fazer a relação, viu? Aí, as palavras que estão em oposição, certo? Então, a outra parte aí desse quadrado é multidão. Qual é a oposição de multidão? É, quem não tem o livro, é. Quem tem o livro, faz no livro. Lá do texto tem assim, ó. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém. Fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, e outra parte, estranheza e solidão. Então, aqui, ó. No poema, traduzi-se de Ferreira Goulart, o eu lírico está dividido entre duas partes. Uma parte de mim e a outra parte. Vamos concretizar essa ideia. Aí, preencha adequadamente o quadro a seguir, cada coluna com palavras ou expressões retiradas das seis primeiras estrofes, dando sequência ao que está registrado. Então, olha, todo mundo, ninguém. Na primeira estrofe, está todo mundo, ninguém. É uma oposição. Aí, na segunda estrofe, começa com uma parte de mim é multidão. Coloca aí nessa linha aí, multidão. Se uma parte é multidão, a outra parte é o quê? Pena aqui não dá. Solidão. Solidão, muito bem. Solidão. Muito bem. Solidão. Multidão, solidão. Certo? Aí, vamos lá, então. É... Então, multidão, solidão. O outro é... Pesa, pondera. Aí, qual é o que está... Que está o posto aí? Pesa, pondera. E aí? E aí? Você pode repetir, por favor? Então, a terceira estrofe é... Pesa, pondera. E qual seria a relação aí da palavra? Pesa, pondera. Qual é a outra parte? Aqui, vocês vão colocar aí. Pesa, pondera. Delira. Certo? Delira. O que é delirar? O que é delirar? Exagerar? Não. A pessoa está delirando. Quando é que a pessoa delira? Eita, Jesus. A pessoa delira quando ela está com febre. Ela está com febre. Delira é uma palavra que quer dizer... A pessoa está imaginando, está... Ela está ficando louca. Especialmente quando está com febre. Ela fica imaginando coisa que não existe. Deixa eu ver se está ligado o microfone aqui. Meu Deus. Aí, vamos lá. O outro é o quê? Almoça e janta. Qual é a rima? Está aí na tela. Se espanta. Se espanta. Muito bem. Certo? Aí, agora a próxima. É... Permanente. De repente. De repente. De repente. Muito bem. Permanente. De repente. Vertigem. É vertigem? É vertigem. Uma parte de mim na outra parte que é uma questão na vida ou na morte será. É vertigem. Lá de cima. Linguagem. Linguagem. Muito bem. Então, a gente já fez o quadro lá. Certo? O quadrinho aqui, ó. Assinar as duas colunas do quadro para responder as questões a seguir. Analise, aliás. Analise. Assinar as alternativas que considerar mais adequada. Pode-se afirmar que entre as duas colunas se estabelecem semelhança ou oposição de ideias. Semelhança ou oposição. 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 Muito bem. A letra A é oposição. A letra B. Considerando sua resposta ao item anterior, é possível concluir que os recursos estilísticos utilizados para estruturais estrópicos do poema são hipérbole, antítese e aliteração. Sofia entrou agora por quê, hein? Sofia, na tua aula mais não. Tua aula já acabou. Ela ainda tá aí? Eu acho que não. Então, tá bom. Aí, vamos lá. Antítese quer dizer oposição. Então, eles estão usando antítese, certo? Antítese e repetição de palavras. Então, tá repetindo as palavras, né? Com as rimas. Mas, tá usando antítese. Então, vocês aí, marquem aí antítese e repetição de palavras. Certo? Antítese e repetição de palavras. Podemos. Podemos. Certo. Aí, vamos aqui para a próxima questão. Com os termos todo mundo e multidão, o eu lírico expressa o seu lado social, que convive com as pessoas que seguem e seguem as regras da sociedade. E com as palavras ninguém e solidão, que lado ele pretende revelar? Se com multidão, todo mundo, ele fala assim de uma forma mais social e tal. Quando ele fala de solidão e ninguém, ele tá falando de que forma? Social ou qual é a outra forma? Eu digo ninguém, solidão. Quando a pessoa tá sentindo solidão, tá sentindo o quê? E aí? Tá sentindo o quê? Tá sentindo o quê? Quando a pessoa tá se sentindo solitária, tá sentindo o quê? Saula, tu vai tirar o carro, lá vem o carro do lixo, viu? Ela tá sentindo sozinha. Tá sentindo sozinha. A ideia é o individual da pessoa. Então, aí com as palavras ninguém e solidão, que lado ela pretende revelar? O lado individual, viu? O lado pessoal, individual. Pode colocar aí a resposta. Número 3. Podemos? Sim. Aí a número 4. Ponderar quer dizer examinar com atenção, avaliar, refletir sobre alguma coisa. Delirar quer dizer sair de si, estar em estado de alucinação, agir de forma confusa, sem organização, sem pensar. É possível ter esses dois lados ao mesmo tempo? Sim ou não? De um lado de refletir e outro lado de delirar ao mesmo tempo? Sim ou não? Então, você consegue ficar, você consegue delirar e ter razão ao mesmo tempo? Não. Não, então não. Por quê? São coisas contrárias. Por quê? São coisas contrárias. Porque são coisas contrárias. Número 5. Releia a penúltima estrofe. Uma parte de mim é só vertigem e outra parte é linguagem. Aí, lendo o sentido da palavra vertigem, que é tontura, tonteira, sensação de desfalecimento, certo? De desmaio, de fraqueza, de perda momentânea, de autocontrole. Responda, por que o eu lírico coloca esses dois aspectos lado a lado? Vertigem e linguagem. E aí? Vocês sabem o que é vertigem, né? A pessoa tem vertigem e a pessoa tem tontura. E a pessoa sabe o que é linguagem, né? Por que o eu lírico coloca esses dois aspectos lado a lado? Vertigem e linguagem. É justamente para que haja um equilíbrio. Deve haver um equilíbrio, viu? Vocês botam aí equilíbrio. Para haver um equilíbrio. Para haver um equilíbrio. Número seis. Número seis. Relendo a última estrofe. Responda as perguntas a seguir. Traduzir uma parte na outra. O que é traduzir uma parte na outra. O que é traduzir uma parte na outra parte? É que ele tenta explicar. Ele tenta explicar. Ele tenta explicar. Ele tenta explicar tudo. Ele tenta explicar tudo. Tem alguém aí na casa do senhor? É não. É a rua que é mal limitada, João. Tu não sabe. Que aqui tem... Tem venda de... Por que tu tá perguntando? Por que tu tá perguntando? É porque o carro do lixo vai passar e fica fedendo aqui. Aí, ó. Número seis. Letra B. Nem sempre é fácil agir de acordo com o desejo pessoal. Lado individual. Quando se está em um grupo. Lado social. Fazer duas partes diferentes se entrosarem. É uma questão de vida ou morte? Sim ou não? Por exemplo. Tem uma pessoa que é mais calada. Tem outra pessoa que é mais falante. Aí, aquela pessoa mais calada, ela não gosta muito de falando. E termina... Oi? Oi? É que ele tenta explicar tudo. E a letra B é justamente isso. Que ele tenta fazer com que as pessoas se entrosem. Fazer com que as pessoas se entrosem. E compartilhe o conhecimento. Aí, pra terminar a aula, vocês vão fazer esse quadradinho aqui, ó. Viu? Fazer aí no caderno de português. E aí, terminamos a aula hoje. E aí, terminamos a aula hoje. Tudo bem? Tchau, tchau.